Vizinho de Oscar Pistorius, o médico Johan Steep teve seu depoimento colhido na corte de Pretória nesta quinta-feira. Ele declarou que o acusado confessou minutos depois do crime e tinha disparado na modelo Riva Steenkamp pensando que era um ladrão. Eu disparei, pensei que fosse um ladrão. Essas foram as palavras de Pistorius ao radiologista que vive a 72 metros da casa do velocista. Na madrugada de 14 de fevereiro de 2013, o médico se dirigiu até o local para oferecer ajuda após ter executado vários disparos. Segundo Steep, ele foi uma das primeiras pessoas a chegar à casa do atleta. Quando chegou ao local, o velocista já havia tentado desobstruir as vias respiratórias de Riva para evitar sua morte. Posteriormente, ele passou a insistir com o médico para que a salvasse. De acordo com o relato da testemunha, Pistorius rezava junto ao corpo de sua namorada e chegou a afirmar que dedicaria a sua vida e a de Riva a Deus se ela vivesse. Nesse momento, Steep confessou ter sentido medo de que Pistorius tentasse se matar, já que o atleta paraolímpico se encontrava em um estado de extrema angústia. A defesa de Pistorius sustenta que o velocista matou sua namorada por acidente, ao pensar que disparava contra um intruso que havia invadido sua casa. Por outro lado, a promotoria acusa Pistorius de ter matado Steenkamp intencionalmente e após uma discussão. As declarações do radiologista respaldam a versão apresentada por Pistorius, que nega ter se envolvido em qualquer problema doméstico antes da morte da modelo. Pistorius reconheceu que matou sua namorada ao disparar quatro vezes pela porta do banheiro, um feito que a promotoria também confirma. Tanto Oscar Pistorius como seus familiares e os de Riva se mostraram muito afetados durante o duro testemunho de Steep. O julgamento aos Carpistórios começou no Tribunal Superior de Pretória na última segunda-feira e deve se estender até o próximo dia 20.